E aí, Tchuma! Tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa Zevedo, eu sou compositora de trilhas orquestrais. Bem-vindos ao canal e hoje falaremos sobre as inspirações na composição do single Último Terráquio Metavérsico. Então, vem comigo! Bom, Tchuma, a ideia de criar um pouco single em parceria partiu do André Polito, do Projeto Camaleão. E ambos admiravam o trabalho um do outro e o convite acabou surgindo. E o André, Tchuma, ele faz um som mais híbrido, cheio de referências à música brasileira e também à música eletrônica. Então, a partir daí, a gente começou a pensar em como poderíamos fazer algo híbrido entre o estilo experimental do André e a música orquestral. A letra foi a primeira coisa que o André fez. Ela foi inspirada ali no universo gamer e no metaverso. E é surpreendentemente notável que há um investimento, assim, bem elevado na busca pela massificação das plataformas imersivas. Tipo, o mercado tem incentivado cada vez mais a imersão das pessoas nesse mundo digital, para que elas passem mais tempo ali do que na vida real até. E o metaverso, Tchuma, basicamente tenta reproduzir a realidade através dos dispositivos digitais. E, ao que parece, é onde os usuários preferem os estados ali da cybervida do que a vida real, como eu comentei antes. Infelizmente. Outra fonte de inspiração, Tchuma, foi a questão das notícias falsas, que foi fake news, né? Um tipo aí de desinformação espalhada pelas medidas sociais, para trazer um tipo de lealdade ao conteúdo assistido, com a velha forma de doutrina e uma roupagem nova da crença do nosso contra o mundo. Onde a pessoa sente-se especial, né? Em saber que existe uma minoria que pensa como ela. Aparentemente, não deixa de ser algo para também manipular as massas, né? Eles aproveitam que o ser humano tende a buscar um grupo que pensa parecido com ele, né? Para poder estar fazendo esse tipo de manipulação. E, quanto à melodia e à harmonia, Tchuma, eu fiz uma cadência musical pensada no ritmo baião, no piano, e o André adaptou as notas para encaixar a letra na melodia e na harmonia da música. Eu também ajudei a ajustar a prosódia, que é encaixar as partes fortes do ritmo nas partes acentuadas das palavras, para que a letra ficasse mais fluida e natural. E ficasse aquela coisa, aquela coisa assim, como se fosse um trem fixo, sabe? Uma coisa não maleável. E no arranjo também, eu decidi utilizar alguns instrumentos do naico de cordas, principalmente os violinos. E na introdução da música, o André preencheu o arranjo com a bateria, baixo, violão e voz. A gente trabalhou mais a parte das cordas nessa introdução. E ele também me convidou para a gente cantar junto à música, que foi uma experiência sensacional para mim, já que eu estava mais acostumada com cortrilhas mais instrumentais, sabe? E foi uma experiência incrível fazer essa parceria com ele. Eu mais do que recomendo vocês escutarem a música. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do processo de composição do símbolo. Se vocês já escutaram, deixem aí também o que vocês acharam. E no mais, tenham uma excelente semana, um excelente dia. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.